Tudo bem? Antes de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Hoje eu trouxe uma dica imperdível para quem busca conforto, estilo e qualidade. O kit com três calças leg que vai revolucionar o seu guarda-roupa. Vamos falar primeiro sobre o material. Essas calças são feitas de poliéster de alta qualidade, garantindo um toque macio e confortável na pele. Além disso, o poliéster é conhecido por sua durabilidade e resistência, ou seja, essas legjings vão te acompanhar por muito tempo, sem perder a forma ou desbotar. Outro detalhe que eu adoro é a cintura alta. Essa modelagem é perfeita para quem quer definir a silhueta e se sentir mais segura durante os treinos ou no dia a dia. A cintura alta ajuda a manter tudo no lugar, proporcionando um visual mais esbelto e elegante. Sem contar que é super confortável, não aperta e não incomoda. E o estilo esportivo? Essas legjings são versáteis e podem ser usadas em diversas ocasiões. Você pode ir para a academia, fazer uma caminhada no parque, ou até mesmo compor um look mais casual para o dia a dia. Elas combinam com tops, camisetas e jaquetas, permitindo que você crie inúmeras combinações. É só soltar a criatividade e arrasar. Imagina só! Você com essas legjings maravilhosas, pronta para encarar qualquer atividade com estilo e conforto. A flexibilidade do tecido permite total liberdade de movimento, ideal para exercícios de alta intensidade ou mesmo para momentos de lazer. Além disso, o design moderno e esportivo dessas calças vai te deixar super na moda. Então não perca tempo. Garanta já o seu kit com 3 calças leg e eleve o seu guarda-roupa a outro nível. Esse é o momento de investir em peças de qualidade, que vão te proporcionar o melhor em conforto e estilo. E o melhor de tudo, você leva 3 calças incríveis de uma vez. Muito obrigada por assistir, pessoal! Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, clique no link aqui na descrição para garantir o seu kit. Até a próxima e boas compras!